. . . . . . cidades vizinhas, a você do oeste, a você do sul, a você de Criciúma, Tubarão, a você de Joinville, Florianópolis, Blumenau, enfim, a todos que estão ligados aqui na Record News, eu quero agradecer o seu carinho. E para conduzir esse bate-papo, nós queremos agradecer, primeiramente, ao presidente Amandio Júnior, muito obrigado por receber a nossa equipe, por receber a nossa produção, por ceder o espaço da ACIRS, para que a gente possa conduzir esse bate-papo com alguns empresários aqui da cidade de Rio do Sul, para que você possa conhecer um pouquinho mais do estado de Santa Catarina e, claro, conhecer um pouquinho mais sobre a força do estado e, principalmente, a força das suas cidades, como, no caso, aqui o município de Rio do Sul, que recentemente, no dia 15 de abril, comemorou mais um ano de sucesso, mais um ano de vida. Bom, presidente Amandio, obrigado pela sua presença, pelo carinho, pela atenção e, desde já, a gente gostaria de poder apresentar, principalmente, ao público que está em casa, diversos empresários, presidentes de associações, entidades, prefeitos que estão assistindo a nossa programação, um pouquinho sobre o papel da ACIRS aqui no município e, principalmente, o papel da cidade de Rio do Sul na região e no estado e na federação. Muito boa tarde, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, em nome da Associação Empresária de Rio do Sul, essa oportunidade que nós temos de levar para todo o estado de Santa Catarina, um pouco daquilo que nós aqui entendemos que é a cidade empreendedora. Rio do Sul é uma cidade bastante empreendedora, é um município em que apresenta para o estado de Santa Catarina uma economia, além de diversificada, uma economia robusta e, prova disso, são os colegas, os empresários que estão aqui e que vão falar a respeito disso na sequência. Mas, fundamentalmente, dizer que a Associação Empresarial de Rio do Sul, uma entidade com 72 anos de existência, tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento econômico da nossa cidade e de toda a nossa região. Afinal de contas, Rio do Sul é a capital do Alto Vale do Itajaí, que compõe 28 municípios. Então, tudo o que acontece aqui, todo o nosso desenvolvimento, tudo aquilo que é proposto para o futuro do desenvolvimento social da nossa cidade, acaba influenciando os outros 28 municípios também. Então, dentro desse espectro, dentro desse cenário, a Associação Empresarial de Rio do Sul, que hoje contempla 800 associados, busca trazer competitividade, geração e oportunização de negócios, fazer com que esse link entre o setor produtivo, entre as empresas e a sociedade civil organizada, tenha uma aproximação cada vez maior, porque nós entendemos que somente através do emprego, da distribuição de renda, é que nós podemos fazer uma sociedade civil cada vez mais organizada. E esse é o nosso papel. Eu tenho certeza absoluta que o povo catarinense, conhecendo mais profundamente Rio do Sul, vai verificar que ela é efetivamente uma cidade empreendedora. Bom, então vou fazer o convite ao presidente Amandio, juntamente com os empresários que aqui estão, para que a gente possa conhecer um pouquinho, rapidinho, das empresas que vão participar desse programa de hoje e amanhã também, então fique ligado, hoje e amanhã é um programa especial sobre a cidade de Rio do Sul, aqui no programa Brasil em Foco, Record News, para toda a região, para todo o estado de Santa Catarina. Então nós vamos conhecer um pouquinho das empresas que vão estar participando e, claro, vamos conhecer, vamos mostrar para você um pouquinho sobre a cidade de Rio do Sul. Confira aí, aqui na telinha da Record News. Há momentos em que é preciso se libertar, mudar o foco, ampliar a visão, ter equilíbrio, levantar a cabeça, perceber que tudo é recomeço. O presente momento exige de nós serenidade para entender que os transtornos passam e uma cidade melhor está a caminho. Aprenda a ter novas perspectivas. Assim, você verá a grandeza de tudo o que acontece à sua volta. Verá que Rio do Sul avança e que nossa gente se fortalece. Vamos administrar juntos os desafios de fazer mais e melhor, investindo na cidade, no bem-estar, na vida de cada rio-sulense. Afinal, o mais importante continua sendo você. É nisso que acreditamos. Isso faz Rio do Sul melhor. Prefeitura de Rio do Sul Olá, Santa Catarina. Somos a Área Local. Somos uma empresa especializada em web, especializada em desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e-commerce. Somos uma equipe qualificada. São 14 anos para melhor atendê-lo. Especializada em colocar a sua empresa na internet. Consulte a Área Local em www.arealocal.com.br Área Local, web especializada. Olá, somos do Grupo Corte Brás, sempre expandindo e diversificando seus produtos na área de decoração. A Corte Brás é reconhecida de norte a sul como uma das principais fabricantes do segmento de almofadas no país. Isso porque investimos em qualidade e apresentamos aos nossos clientes produtos alinhados às tendências de decoração mundial. A Corte Brás tem encantado cada vez mais pessoas. É assim que atingimos nosso principal objetivo, a satisfação de lojistas em todo o país. Acesse nosso site e conheça todos os nossos produtos. Grupo Corte Brás, decorando com estilo, requinte e conforto. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Milton Della Gilcina, ex-ciclista de competição, ex-técnico. E atualmente a gente tem uma loja que está fazendo 39 anos com vários produtos de todas as linhas de bicicletas, desde a criança até o adulto, seja mountain bike, seja speed, seja linha urbana, as retros. A gente tem tudo aqui e estamos esperando vocês para a gente poder mostrar um pouco mais do mundo da bicicleta. Convidamos vocês para virem até a nossa loja e estamos esperando por vocês. Della Bikes. Olá, Santa Catarina e sul do Brasil. Gostaria de lhe apresentar a Delsoft Sistemas, uma empresa focada em software de gestão empresarial. Estamos há 25 anos no mercado de Santa Catarina e todo o sul do Brasil, região de São Paulo. Atendemos várias empresas com uma solução completa, com foco nos segmentos de metal mecânica, nos segmentos de pré-moldados e todas as indústrias de transformação. A Delsoft atende especialmente indústrias de transformação seriada ou por projeto, como metal mecânicas, caldeiraria, estruturas metálicas e pré-moldados. Além disso, temos soluções específicas para segmentos como clubes poliesportivos e recreativos. Você é empresário que precisa de uma solução tecnológica? Procure a Delsoft. Venha conhecer a nossa solução com profissionais altamente capacitados para atendê-la da melhor maneira possível. Delsoft. Tecnologia sem limites. Na hora de trocar ou remanufaturar o turbo de geradores, máquinas agrícolas e motores náuticos ou automobilísticos, leves ou pesados, procure a TurboSul. Há 32 anos no mercado, a TurboSul presta serviços de excelência em turboalimentadores. Com sistemas modernos, equipamentos de ponta e profissionais treinados e comprometidos, proporcionam melhor custo-benefício a seus clientes. TurboSul, Centro de Serviço Autorizado Master Power. Biguassu e Itajaí. Fone 4832436827. Olá, Santa Catarina. Nós somos do Hotel Schreiber. Estamos há 22 anos na cidade de Rio do Sul. Você que é viajante, turista na cidade de Rio do Sul, venha prestigiar e ficar conosco. Aqui você vai encontrar um completo café da manhã, estilo colonial, com muitos doces, pães, salgados, sucos, um bom café da manhã. Temos aqui 48 apartamentos divididos em individuais, duplos, triplos e quadros. Temos algumas categorias que vão ajudar melhor encaixar na sua hospedagem aqui. Oferecemos estacionamento gratuito, internet em todos os quartos, ar-condicionado, televisão. Então, gostou? Vem se hospedar conosco aqui em Rio do Sul, Hotel Schreiber. E oferecemos há 22 anos um atendimento familiar que com certeza vai surpreender você. Agora você já sabe, passando aqui em Rio do Sul, venha se hospedar no Hotel Schreiber. Olá, Santa Catarina e região. Nós somos do Laboratório Labor Clínico. Nós atuamos em Rio do Sul há 49 anos, realizando exames na área de análises clínicas e temos como foco o bom atendimento e qualidade nos exames que realizamos. A sua saúde é a razão de tudo que o Labor Clínico faz. Olá, Santa Catarina. Nós somos o Grupo Tidas, uma empresa há mais de 10 anos no mercado e que durante esse tempo foi se especializando em administração de crediário de varejo, a tradicional venda do carnezinho. Um melhor processo, melhor forma de fidelização de clientes. Temos dois produtos dentro da nossa plataforma. Um deles é onde a gente garante as vendas para as lojas parceiras que trabalham conosco, mais de 800 lojas no sul do Brasil. E que nós fizemos desde a garantia da venda até todo o processo de administração daquela venda efetuada. E o produto Meu Crediário. O Meu Crediário é uma plataforma web que atende 22 estados no Brasil. De uma forma automatizada, de uma forma simples, o lojista também pode utilizar uma ferramenta para vender e ele mesmo administrar o seu crediário. Durante todo esse processo de desenvolvimento que a Tidas busca oferecer para os parceiros lojistas, que mantenha o canal de venda do crediário com os seus clientes, tornando o crediário um canal de vendas muito importante e ao mesmo tempo de uma forma simplificada e desburocratizada. O que nós desejamos para oferecer aos nossos parceiros é uma ferramenta e que permita a ele vender mais e melhor. Se quiser conhecer algo mais da Tidas, pode acessar o tidas.com.br, que é o nosso site com as informações para os nossos parceiros. Não esqueça, Tidas Soluções, a solução para a sua venda no crediário. Manchas na pele? Calvície e quedas de cabelo? Olheiras? Rugas? O que lhe incomoda? Venha fazer uma avaliação gratuita no Dom Vitale de Spa e descubra qual o melhor tratamento. Dom Vitale de Spa. Nossa paixão é cuidar de você. Muito bem, viu? Assim você pode conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Rio do Sul, os empresários que vão estar passando aqui nesse programa, falando um pouquinho sobre os seus empreendimentos, sobre a sua área de atuação, o seu mercado, serviços, produtos. O que o empresário faz para permanecer no mercado, para inovar, para crescer? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no programa Brasil em Foco, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Record News. Mas podemos conhecer um pouco mais, presidente, sobre a cidade, essa cidade que realmente é referência, uma cidade que vem crescendo, uma cidade que vem oferecendo uma diversidade, tanto na praça de hotelaria, serviços, gastronomias, área da indústria, saúde, educação. Acho que tudo isso faz Rio do Sul ser essa referência que é hoje. Sem dúvida nenhuma. Essa diversificação é que faz com que a cidade seja uma cidade que consiga promover esse desenvolvimento. Porém, é importante dizer também que dentro desse cenário em que nós nos encontramos, nós encontramos dificuldades sob o ponto de vista de infraestrutura, no nosso caso especificamente. Imagino que os colegas vão poder abordar esse tema também com relação à Rodovia 470. Rio do Sul é uma cidade próspera, uma cidade que oferece muitas oportunidades, que oferece inclusive uma mão de obra muito qualificada. Entretanto, nós sofremos muito da falta de investimento em infraestrutura e a principal delas é a Rodovia BR-470, que faz com que a gente tenha mais dificuldades em trazer matéria-prima, em trazer pessoas para cá e também mandar para fora daqui os produtos e serviços que são prestados em razão dessa grande dificuldade que acaba onerando cada vez mais os nossos produtos e serviços. Mas o empreendedor de Rio do Sul, o empreendedor do Alto Vale, ele, de certa forma, conseguiu durante muitos anos superar essa barreira e essa dificuldade. Mas agora, em razão da globalização, em razão da tecnologia, do avanço da tecnologia, do mundo digital, nós precisamos continuar essa competitividade. E para isso, a gente precisa, obviamente, que tenha uma infraestrutura mais qualificada e a Rodovia 470 é importante nesse aspecto. Realmente é importante, é muito importante, tanto para Rio do Sul continuar crescendo, como para as cidades vizinhas. Os empresários que aqui estão, que vão estar também falando um pouquinho sobre o que produz, o que se fabrica e, principalmente, a necessidade de poder fazer esse transporte, essa logística, que é o que faz realmente a cidade crescer, o empresário crescer e a comunidade que ganha, com certeza, o Estado. Acho que isso é muito importante e é para isso que funciona essa parte do desenvolvimento econômico e da logística. É onde pode o município fazer o seu crescimento, é onde o empresário pode produzir, pode comercializar, pode fazer a logística. Tudo isso precisa, é necessário ter realmente uma estrada com qualidade. É, e além disso, reforçando, nós temos aqui uma economia diversificada, a indústria é muito forte, o setor de tecnologia na nossa região, ele é muito significativo e a gente tem uma perspectiva de um crescimento muito grande. Nós oferecemos aqui, através das universidades, como, por exemplo, a Unidave, a Uniaserv, que aqui estão, a formação de muitos bons profissionais, mas isso tudo depende muito do investimento de infraestrutura para que nós possamos, primeiro, incrementar e aumentar o número de ofertas de trabalho para as empresas que já estão estabelecidas aqui, mas também se tornar uma cidade, uma região ainda mais atrativa para que outras empresas, para que outros segmentos venham a atuar aqui. E nesse aspecto é importante que a gente volte sempre ao ponto em que é o maior dificultador da questão desse investimento de outras regiões para a região de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, que é com relação à Rodovia 470. É um apelo que nós fazemos sempre, quando nós temos a oportunidade de nos comunicar com a sociedade, com o público em geral, de que Rio do Sul é uma referência positiva, mas pena dessa questão de infraestrutura, como várias outras regiões do Brasil e do Estado de Santa Catarina. Eu quero convidar o presidente Amandio Júnior, que nos recebeu aqui, a nossa equipe, para poder produzir esse programa e conhecer um pouquinho mais também sobre os empresários aqui da cidade de Rio do Sul, que eles que fazem a diferença. E é tão importante quando a gente pode ouvir e conhecer um pouquinho sobre as empresas, as indústrias, o desenvolvimento econômico e, principalmente, lá conhecer aonde se produz tudo. Então, a partir de agora, eu gostaria de apresentar ao público e que a gente possa conhecer um pouquinho sobre as empresas e os empresários aqui da cidade de Rio do Sul. Vamos conhecer? Vamos lá, sem dúvida. Então, você é nosso convidado aqui no programa Brasil em Foco, da Record News, para todo o Estado de Santa Catarina. Confira. Olá, Santa Catarina. Somos a área local, somos uma empresa especializada em web, especializada em desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e-commerce. Somos uma equipe qualificada. São 14 anos para melhor atendê-lo. Especializada em colocar a sua empresa na internet. Consulte a área local em www.arealocal.com.br. Área local, web especializada. Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só. Óleo 20,50 só R$ 12,90 o litro. E a granel R$ 11,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo. Leoberto Leal Barreiros. Olá. Somos do grupo Corte Brás. Sempre expandindo e diversificando seus produtos na área de decoração. A Corte Brás é reconhecida de norte a sul como uma das principais fabricantes do segmento de almofadas no país. Isso porque investimos em qualidade e apresentamos aos nossos clientes produtos alinhados às tendências de decoração mundial. A Corte Brás tem encantado cada vez mais pessoas. É assim que atingimos nosso principal objetivo. A satisfação de lojistas em todo o país. Acesse nosso site e conheça todos os nossos produtos. Grupo Corte Brás. Decorando com estilo, requinte e conforto. Olá Santa Catarina e sul do Brasil. Gostaria de lhe apresentar a Delsoft Sistemas. Uma empresa focada em software de gestão empresarial. Estamos há 25 anos no mercado de Santa Catarina e todo o sul do Brasil, região de São Paulo. Atendemos várias empresas com uma solução completa com foco nos segmentos de metal mecânica, nos segmentos de pré-moldados e todas as indústrias de transformação. O Delsoft atende especialmente indústrias de transformação seriada ou por projeto, como metal mecânicas, caldeiraria, estruturas metálicas e pré-moldados. Além disso, temos soluções específicas para segmentos como clubes poliesportivos e recreativos. Você empresário que precisa de uma solução tecnológica, procura a Delsoft. Venha conhecer a nossa solução com profissionais altamente capacitados para atendê-la da melhor maneira possível. Delsoft, tecnologia sem limites. Na hora de trocar ou remanufaturar o turbo de geradores, máquinas agrícolas e motores náuticos ou automobilísticos leves ou pesados, procure a TurboSul. Há 32 anos no mercado, a TurboSul presta serviços de excelência em turboalimentadores. Com sistemas modernos, equipamentos de ponta e profissionais treinados e comprometidos, proporcionam melhor custo-benefício a seus clientes. TurboSul, Centro de Serviço Autorizado Master Power. Biguassu e Itajaí. Fone 4832436827. Olá, Santa Catarina. Nós somos do Hotel Schreiber. Estamos há 22 anos na cidade de Rio do Sul. Você que é viajante, turista na cidade de Rio do Sul, venha prestigiar e ficar conosco. Aqui você vai encontrar um completo café da manhã, estilo colonial, com muitos doces, pães, salgados, sucos, um bom café da manhã. Temos aqui 48 apartamentos, divididos em individuais, duplos, triplos e quadros. Temos algumas categorias que vão ajudar melhor encaixar na sua hospedagem aqui. Oferecemos estacionamento gratuito, internet em todos os quartos, ar-condicionado, televisão. Então, gostou? Vem se hospedar conosco aqui em Rio do Sul, Hotel Schreiber. E oferecemos há 22 anos um atendimento familiar que com certeza vai surpreender você. Agora você já sabe, passando aqui em Rio do Sul, venha se hospedar no Hotel Schreiber. Olá, Santa Catarina e região. Nós somos do Laboratório Labor Clínico. Nós atuamos em Rio do Sul há 49 anos, realizando exames na área de análises clínicas. E temos como foco o bom atendimento e qualidade nos exames que realizamos. A sua saúde é a razão de tudo que o Labor Clínico faz. Olá, Santa Catarina. Nós somos o Grupo Tidas, uma empresa há mais de 10 anos no mercado e que durante esse tempo foi se especializando em administração de crediário de varejo, a tradicional venda do carnezinho. Um melhor processo, melhor forma de fidelização de clientes. Temos dois produtos que, dentro da nossa plataforma, um deles que é onde a gente garante as vendas para as lojas parceiras que trabalham conosco, há mais de 800 lojas no sul do Brasil e que nós fizemos desde a garantia da venda até todo o processo de administração daquela venda efetuada. E o produto Meu Crediário. O Meu Crediário é uma plataforma web que atende 22 estados no Brasil. De uma forma automatizada, de uma forma simples, o lojista também pode utilizar uma ferramenta para vender e ele mesmo administrar o seu crediário. Durante todo esse processo de desenvolvimento que a Tidas busca oferecer para os parceiros lojistas, que mantenha o canal de venda do crediário com os seus clientes, tornando o crediário um canal de vendas muito importante e, ao mesmo tempo, de uma forma simplificada e desburocratizada. O que nós desejamos para oferecer aos nossos parceiros é uma ferramenta e que permita a ele vender mais e melhor. Se quiser conhecer algo mais da Tidas, pode acessar o tidas.com.br, que é o nosso site com as informações para os nossos parceiros. Não esqueça, Tidas Soluções, a solução para a sua venda no crediário. Manchas na pele? Calvície e quedas de cabelo? Olheiras? Rugas? O que lhe incomoda? Venha fazer uma avaliação gratuita no Dom Vitale de Spa e descubra qual o melhor tratamento. Dom Vitale de Spa. Nossa paixão é cuidar de você. Muito bem, assim você pode conhecer um pouquinho mais sobre os setores, sobre as empresas aqui da cidade de Rio do Sul. Esse é o nosso papel. O programa Brasil em Foco, ele percorre o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, apresentando e mostrando um pouquinho sobre os setores. Por exemplo, estaremos lá em Bento Gonçalves, apresentando um pouquinho sobre tecnologia, um pouquinho também sobre a parte do desenvolvimento econômico, o setor moveleiro. Estaremos em Florianópolis, juntamente com as associações, para que a gente possa mostrar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da região, entre São José, Palhoça, Florianópolis. Estaremos lá em Joinville, falando um pouquinho sobre saúde, tão importante, né? Estaremos no município de Guaporé, Rio Grande do Sul, falando um pouquinho sobre o segmento e o setor de lingerie e o setor também de bijuterias, que é muito forte na cidade de Guaporé, Rio Grande do Sul. Mas, assim, a gente pode conhecer um pouquinho também sobre a cidade de Rio do Sul, que é o principal foco hoje do programa Brasil em Foco, é mostrar essa cidade e esse desenvolvimento econômico que passa também aqui pela Record News. Olha, muito obrigado pela oportunidade. É importante dizer que Rio do Sul é uma das cidades que tem a melhor qualidade de vida do Brasil para se viver. Nós temos aqui empresas no setor de tecnologia, indústria, de serviços, prestação de serviços da mais alta qualidade. Nós temos um setor de saúde aqui importantíssimo, nosso hospital regional, que tem um atendimento excepcional. Educação, na nossa educação, desde o ensino básico até mesmo a universidade, nós atendemos todas as demandas. Então, é um município de uma referência positivíssima. Tudo isso que foi demonstrado através das nossas empresas, dos nossos empresários, reflete aquilo que Rio do Sul quer ser como uma cidade empreendedora e que oferece oportunidade para todas as pessoas. Então, dentro desse espectro, nós estamos absolutamente convencidos de que o futuro, que nos reserva um futuro absolutamente muito bem, com muitas propostas positivas. O que, volto a dizer, dependemos apenas da questão da melhoria da infraestrutura, para que nós possamos entrar e sair na região do Alto Vale do Itajaí com segurança e com mais rapidez. Está aí. Agradecer, então, ao presidente Amandio Júnior. Claro que o objetivo do nosso programa é focar o desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente do sul do Brasil, mas aqui a gente quer reflexão, né? Não só de Rio do Sul, mas as cidades vizinhas, sobre a duplicação, principalmente, que vai trazer realmente um benefício para a comunidade, para a sociedade, para os empresários que aqui produzem e, principalmente, para quem aqui vem para passear, porque é uma cidade também própria para passear, para visitação, com toda a infraestrutura, gastronomia, setor de hotelaria, turismo e muito mais. E grandes eventos que aqui acontecem na cidade de Rio do Sul. Então, mais uma vez, presidente Amandio, meu muito obrigado, saúde e, quem sabe, numa outra oportunidade podemos estar aqui, mais uma vez, através do programa Brasil em Foco, apresentando um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico de Rio do Sul, aqui na telinha, na programação da Record News. Nós agradecemos o carinho de cada um de vocês, que sempre estão ligados conosco, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, onde aqui você procura informação, conteúdo para aprender e para conhecer. Tá legal? Muito obrigado, presidente. E, mais uma vez, em nome de toda a equipe do programa Brasil em Foco, aqui da Record News. O nosso muito obrigado também. Sejam todos sempre bem-vindos à capital do Alto Vale do Itajaí, que é Rio do Sul. Então, tá aí. E assim, para a gente finalizar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Rio do Sul e também vamos apresentar aí a logomarca das nossas empresas parceiras aqui de Rio do Sul, que contribuíram também para que esse programa pudesse ser concretizado e apresentado para você de casa. Confira e até amanhã, às 12 horas, aqui na Record News, em mais um programa Brasil em Foco, feito para você. O presente momento exige de nós serenidade para entender que os transtornos passam e uma cidade melhor está a caminho. Aprenda a ter novas perspectivas. Assim, você verá a grandeza de tudo o que acontece à sua volta. Verá que Rio do Sul avança e que nossa gente se fortalece. Vamos administrar juntos os desafios de fazer mais e melhor, investindo na cidade, no bem-estar, na vida de cada rio-sulense. Afinal, o mais importante continua sendo você. É nisso que acreditamos. Isso faz Rio do Sul melhor. Prefeitura de Rio do Sul Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina. Oferecimento a CIRS, Associação Empresarial de Rio do Sul. Bela Bikes, bicicletas em 10x sem juros. A Loja do Óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Corte Brás, decorando com estilo, requinte e conforto. Turbo Sul, turbinas novas ou remanufaturadas é com a Turbo Sul. Hotel Schreiber, venha conhecer em Rio do Sul. E Tidas Soluções, crediário fácil e garantido. E assim ficou mais tempo. Ainda sei que Internet mais, temos outros lugares que existem e.... R$LIE de για.